Este é o dia que eu tenho outra vez Porque Deus eu me alegrarei Este é o dia que o Senhor já tem Ganarei a saída de novo Não importa o que eu tenho que rezar Se o Senhor eu me passarei a me faltar Veja o meu descanso O anjo eu me sento na minha feita e a me faltar Este é o dia que o Senhor já tem No meu descanso eu me alegrarei Este é o dia que o Senhor já tem Ganarei a saída de novo Não importa o que eu tenho que rezar Todo o tempo mais lindo se loucou Eu, Mãe de Deus Aqui me enredou e me amou E me encontrou e me enredou Este é o dia que eu tenho outra vez Com meu descanso eu me alegrarei Este é o dia que o Senhor já tem Ganarei a saída de novo O Senhor já tem Ganarei a saída de novo 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 Número 1, 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 n Eu vou te dar prazer, eu vou te dar prazer